A live de Maid ainda vai rolar Nesse dia ele usa calcinha Não, eu vou usar roupa de Maid Embaixo ali eu vou ficar sem calcinha Ficar confortável, né, caralho Será que eu cheguei ali em cima? Falou? Nem percebi Rapaziada Se nesse mês chegarmos a uma média de subs Em cima da Izanami Vai ter livezinha de Chitoman e vestido de Maid Beleza? Tá ruim da minha 2, filho Pay to win Eu quero fazer O que eu falo, João? Não, não Não Antes que falem, manequim é a cabeça da minha pica Antes que falem, para fazer manequim na Izanami Porra de manequim na lane Caralho Cara girando pra caralho ali Eu tenho especial? Eu tenho especial? Tá porra Olha minha cabeça Olha minha cabeça Minha cabeça na minha mão Olha minha cabeça Olha minha cabeça Até foi buffado Nesse pet não Mas eu acho ele bem bom Olha minha cabeça Ele não vai pegar nível 2 Porque ele dividiu os minas pequenos comigo Errei essa porra Disco É engraçado jogar com um skinship de jungle de ADC Catabimbas! O cara é errado Ah, o jungle de Tsukamu Não é aquele hoje não Então eu não vou ver ele tão cedo O jungle de Tsukamu O jungle de Tsukamu É meio idiota, né, mano? Puta que pariu Dá pra montar os caras dentro da toa, os caras tão full, recuadam Esse vai ser velho que eu nunca tive um Krang no meu time Tem um pouco de mapa nessa neve, né? Muita neve Pior que o chão não tem neve, né? Engraçado isso, o chão não tem neve nenhuma Só tipo nas beiradas Seria mó feio o chão com tudo branco, né? A build dele vai ser a metinha? Não A metinha que eu falo é a build de bombas com o Crusher Ajetar o bug da careja jorrando água quando ela bate na parede? Nem sei que boi isso O que? Do outro? É foda Nem percebi, depois eu arrumo Ah, vou ficar quieto até fechar o item inteiro, na moral Eu não preciso gastar É foda que eu tô sem vida, né? Nem precisa ter comprado duas potes multipotes Porque não gasto nada pra limpar o item inteiro Eu acho que não pega uma neve, velho Mentira Ele passou muito rápido Errei minha ult F Homem veloz também? Tomar no cu? Em minha defesa, esse patch lançou skins de God que eu não jogo, de JDC que eu não jogo, que é Aza e Cupido. Mas o Cupido é meio foda de errar, né, porque o Cupido tem só o Allade inteiro de tamanho. Arranfaço, porém, esse é o Seguim? Não. Oh, vamos embora! Não vai se fuga dela. Não vai se fuga dela. Você deve estar assustada. Essa dor está difícil. Nossa senhora. Leve isso para lá, desgraça. Ele sabe de mim, puta que pariu. Ele sabe de mim. Como? Como? Isso aqui é campeonato, caralho? Como é que o Faust Bridge passou agora? Que porra é essa? É campeonato isso aqui, rapaziada. Na moral. O Faust Bridge passou agora. Estou nem percebendo. Campeonato da Speris. Ainda bem que quem pegou o kill foi essa porra aqui, não foi ele. Mas ele está com mais good do que eu ainda. Ele não vai matar quem está sem mana. A sua esquerda torre está sob ataque. O Hatchman nunca está sem mana. Eu não estou conseguindo acertar minha A2. Nessa skin aqui, viu? Está estranho. E não é desculpinha, juro. Quando eu lançar o kill vai ser engraçado. Vou jogar de killzinho. Killzinho. Mas é ele copiando minha build. Eu inventei essa build. O cara está me copiando. Vai me pokear de longe. Quer ver qual é essa bandeira do cacete dele? Ele quer. Ele quer. Ele quer muito. Ele quer. Ele quer muito me pokear. Opa, ganhei um drop de mim mesmo. Ganhei um drop de minha própria live. Ele sabe de mim? O cara está perdendo com cara. A gente passa a pegar de longe de mim. O inimigo errou a esquerda! O inimigo errou a esquerda! Ele vai ser bem simples. Ele vai construir uma cidade pra chegar aqui. Ele parece ser bem bonito. Ele vai construir uma coligar de alemão. Mas o inimigo errou a esquerda. O inimigo errou a esquerda. Ele vai conseguir chegar. Que porra é essa? Puta que pariu Como é essa ult mano? Como é que eu meto essa? Eu ia até deixar a área nele se ele tem uma tenda no time inimigo Ela vai meotar e vai comer meu cozinho Nossa senhora... Alô, lavou aqui rapaziada Mamei, mamei, mamei Ai, não quero mamar Sai Não é não Não é não, Hatman FUACK O cara é, Hatman, abusador de pessoas, de mulheres Eu falei que não é não Mas lá, pelo menos ele Ele... Ele... Ele deu o buff dele, foda-se e morreu Eu não ganhei a ciência Aí é foda Ainda joga comigo Deezer Man, ó Dá um tempo Que eu não jogo de Zanami Muito menos de ADC Mentira, eu jogo mais ADC do que de Zanami Então... Vai demorar um tempo pra gente encaixar Quando encaixar vai ser só critão na boca dos rapazes Tô pegou de Cláudia já Cláudia Minha vingança, foda-se Mas ele é muito Veloster Ele é todo Veloster Quer dizer, eu vou fora essa merda aqui no buffaro? Antes era 20 e poucos segundos Combi O Vaiven é roubado demais Eu não acerto a saúde Eu simplesmente não acerto a saúde, rapaziada A saúde não tem como acertar É impossível Escrevam o mais fixo do jogo Solei. Ah, nem solei, que tomei KS KS, caras Por que não aconteceu nessa buceta Dessa ult? E porra é só Ele é do 9, por quê? Porque sim? Oxê Sai, esse é meu Era o buffado Mano, como é que essa ult É tão difícil de acertar, que porra é essa? É, vai muito longe, aí eu tô errando Será? Deixa eu ver o quão longe Essa desgraça, cara, não dá pra ver que eu tô Tá em cu da um, né, caralho Fechar minha aze É 2300 o evento pra ter essa skin? Sim Acho que compensa, viu? Porque vem muito skin Vem quantos skin total? Izanami, Barão Merlin, Cleodina Cupido, Ares Izanami Acho que vale a pena Desculpa, é um crítico Novo God? Manda exclamação, Cleide E você vai ver o que eu achei do novo God Você vai ver o que eu achei do novo God Pó-ta-tourana vai na sola, filho? Olha lá Olha o Pó-ta-tourana Deixa eu ver essa desgraça aqui Ah, vai longe Por isso eu errando Eu tô achando que ele vai tipo assim Mas ele vai ali, ó Eu não sou tão ruim assim Porque eu não jogo com esse boneco, caralho Eu não pego um kill nessa buceta Errei de novo, é minha ult Não dá, não vou usar a ult não, filho Essa ult aqui não dá pra acertar Skin bugada, pay to lose Não sei usar essas skills Não tem como, não sei, não sei Simplesmente não dá pra usar essas skills Tá quebrada Não dá pra usar, não dá pra usar A DC é tão chato, né? Caralho Me estranha ter no total aqui até agora Craid quebrada? Craid extremamente quebrada, filho Por mais de acertar a ult do jogo Acho que eu não acertei nem um monte até agora Realmente Caralho Não sou obrigado a jogar bem com todos os bonecos Eu jogo bem com mais de 100 bonecos Não sou obrigado a jogar com essa aqui bem Foda-se Um cara B Impressive killing spree Attack the gold fury Acertei Acertei, rapaziada Ensolei Viu? Se eu tivesse acertado a minha ult já outras vezes Eu teria soldado também, tá ligado? Ó, viu? Acertei a minha ult GG Acabou A professora CB aí Thiago James Tommy Obrigado pelo seu apoio na live É nóis Ah, eu acabei a boca de vocês agora Acertei a minha ult Se eu acertasse a minha ult na ult na fight Que ele me solou Eu teria ganhado a fight também Uh, tem buff Eles oubids e a egg ou só a egg? Acho que ele ficou amarelo e foi da ult, né? Nossa, olha a cara dela, velho Ah, não dá pra ver a cara dela inteira Que raiva Manda o bye dela? Bye 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 Valeu, Thiagão Tamo junto Pegar pra lá Põe na live Um parceiro da Easy É P% ou base? Porcentagem Não faz nem pouco sentido, né? Atalou o lá Pra dar mais penetração Mas tudo bem Dancinha? Não dá pra ver nada Ela dançando Gigante Um 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 Pise pise Você tem minha loot de novo E deu um bom hot em fight Porque você tem minha loot Olha como é fácil jogar smite Fazer o raid Só que o rapaz tá morto Quando o rock Muito boa essa skin A cara dos packs de suporte De fazer nenhuma aura para o time É a cara dos packs isso Alguém sabe quando eu estou invisível E aparece essa exclamação na cabeça É porque tem um Ard no lugar que eu estou passando Os caras têm visão? É isso? É uma pira? Qual não é essa pira? Tem hora que você fica invisível E fica de boa, tá ligado? Mas tem hora que tem essa exclamação na sua cabeça É tipo, é aleatório Vou fazer o teste depois algum dia Na área de treino De 150 de gold Mas minha aura está tão avançada Ah, eu fui pular do contrário Vagabundo Ah, eu fui mamado Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim o espírito mata o papai O que é isso? Do o dinâmico aqui Eu e o krang Eu e o spec É, continue a unlock É, pode ser traduz shoots? Depende da sua build Hoje em dia qualquer build funciona em qualquer DC Tipo Até no rama funciona dependendo da build Não compensa muito Mas funciona Não precisa de roubada? Vê esse clipe aí que lhe mandaram E tire essas conclusões Até agora eu não rendei uma ult Até agora eu não rendei uma ult Eu não lembro desse nick que é o superman Agora eu não lembro se é pra B ou se é pra ruim Se eu lembro Aqui apareceu um bagulho Depois eu faço o teste Não tem exclamação Exclamação desgraça Tinha aparecido uma exclamação uma hora que eu passei ali Derrotar os inimigos Na moralzinha, onde é que você tem um Ard? Onde os clips? Onde os clips? Cadê as exclamações? Para fazer o teste, dropar essas cenas e para ver Agora não foi um errei Ele só esquivou Ai mano Que susto Obrigado pelos bits que que deu bits Comunista Mas que susto Caralho Ah mano Quase morri aqui Tô nem zoando Quase morri aqui Caralho, o nego tá morrendo No limite Mamei Eles me viram? Acho que eles me viram Porque eu tava vendo eles Socorro Continuem a correr Só para da base Ah, tinha exclamação ali Será que tinha um Ard? Que susto Tô safe Rei das fogas rapaziada Vocês acham que não? Rei das fogas apenas Ah, vai a Cleodina aparece na parede aqui E abre o bucetão, tá ligado? Faz um favor Sorteia a skin Cleodina na live E garante que eu ganho Eu não sei nem se vai vir o código da Cleodina Fiz o certo, né? Diz que eu fiz o certo Eu sempre acho que eu fiz o errado Ah, vou fazer o teste aqui Não, ele sem visão E não tem exclamação na minha cabeça É aleatório essa porra? Ah, de vez em quando tem Diz que eu não tenho É isso? Não tô entendendo Deixa eu ver aqui, ó Não tem exclamação Não tem exclamação Mano! Tinha uma Ard aqui, eu acho É, acho que é aleatório essa porra Acho que não tem matemática, tá ligado? Não, isso não funciona Eu tô vendo agora que não funciona essa merda Podia arrumar isso, não sei o que dá nada se fosse Ela tá achando minha, minha, minha bagulho Ah, porra menor, que porra foi essa? Ah, foi a porra da Cleodina, velho Vai lá na puta Do nada eu explodir ali, porra Não vou arrumar eles ali, eu devo dar o Stealth Se bem que é meio roubado, eu não tinha outra exclamação Porque aí você saberia onde tem um Ard só por você estar invisível Com exclamação na sua cabeça Ai que susto, caceta Mano, eu vou morrer, eu vou morrer, Tendezu não É para os bits que eu municio de novo Eu vou morrer, eu vou morrer, simplesmente vou morrer Eu coloquei um som novo nos bits Qual que foi o som que eu coloquei novo nos bits? Botei ontem Ante ontem, sei lá Foi Tá na mão da língua Alguém da bits era só para fazer o teste O que eu coloquei? Os 50 bits do que eu coloquei O que era mesmo, rapaziada? Bucetão é muito forte, velho Sai, Bucetão Não gosto de Bucetão Frases comprometedoras Nossa, Bucetão dele me tirou 400 de dano em 1 hit Essa onda personagem nova vai queimar todos os meus ouvidos, né? Vai para os bits aí Benti, por que Benti vem engraçado? Vamos ver os bits Mas não é essa que eu coloquei que é nova Ah, você está sentando na cabeça Você vai sentar na cabeça Isso que eu coloquei, lembrei Obrigado, amor Obrigado, amor Obrigado, amor Benti, Benti vem te ver a gente me dando law full good Meu time não para de fightar lá longe, velho Vou pegar essa aqui pra mim É, eles estão matando, que sem graça Na moral, eu vou levar a torre O que é que o pessoal tinha fire, né? Na real só eu tinha fire, não? Acertei Ah, moleque Fala dele, fala dele Por que cancela o death, velho? Ai, meu Deus O nego quer continuar o jogo Lembrei do menino tiktok Impressionado que o Benti vem cantando assim Né? Benti vem O quero quero o nome dele Por causa que ele faz quero quero? Ou ele não faz quero quero? Mamado 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 Mamê, mamê Baitado brasilian Baitadinho brasilian Foda-se Vai ter até um ué por aqui Ah, apareceu ali Agora isso, eu posso ficar atrás Tô morrendo gastar gosto quando você tá com esse item aqui Porque quanto mais gosto você tem, mais gosto que você tem Ahhhh Aí, ó Clica T Quem falou mal de mim Mama meus ovo Erro de puta Foda-se 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 Vamos lá.